Olá pessoal, eu sou a Flávia Piqueira, professora de dança flamenca, estou aqui com o professor de permissão, Calvete Oliveira, e hoje nós vamos aprender um pouquinho a utilizar o adereço saia, tá? Ou conhecido como bata, ou conhecido como pantalão, ok? Ou falda, as três termos dá para chamar a saia, então falda, bata, né? Ou pantalão, sim? Vamos já, então hoje nós vamos dançar um ritmo lá da Espanha, propriamente de servilha, utilizando então, é falda, tá? Vamos já? Olé! Que não vim saber, sabe que estou esperando? Que estou esperando? Que não vim saber, Amém. Percebam então que vocês podem estar utilizando a saia para fazer movimentação e criar beleza ao bairro de vocês. Então pega uma saia longa da mamãe e bora bailar Flamengo com a gente. Beijo!